A SINALA-SE no primeiro domingo de Fevereiro, o dia da Universidade Católica, e é retomando os discursos de um acontecimento marcante para esta Universidade, a presença do Papa Francisco em Agosto de 2023, que queremos hoje conversar com a Reitora da Universidade Católica Portuguesa, a professora Isabel Capelão Gil, cumprimento, muito boa tarde. Muito boa tarde. Obrigado por estar connosco e neste programa 70x7. E gostaria de começar esta nossa conversa precisamente retomando os desafios que o Papa Francisco aqui deixou, por ocasião da Jornada Mundial da Juventude. Podemos falar, na história da Universidade, num pós-visita do Papa, que consequências, as mensagens que ele aqui deixou, os desafios, já é possível descobrir no cotidiano da Universidade. A visita do Papa Francisco à sede da Universidade Católica em Lisboa foi o evento do ano, eu diria que para mim, enquanto Reitora, foi o evento dos anos em que tenho sido a Reitora desta instituição. Foi um momento muito especial para todos nós, de grande proximidade entre o Papa, os estudantes, o corpo académico. Como ele me dizia a semana passada em Roma, no encontro que tivemos a propósito do aniversário dos 100 anos da Federação Internacional das Universidades Católicas, eu diria que foi um momento muito especial. Recordo-me muito bem do ambiente, foi um momento muito especial. E, na verdade, foi. É claro que o Papa deixou aqui um conjunto de desafios, não é? Eu diria, o primeiro, relacionar institucional. A Universidade não é um espaço de autopreservação. A Universidade existe porque tem como missão servir a sociedade. Ele configurou, de facto, a Universidade Católica para transformar a sociedade portuguesa. Exatamente. E, portanto, alimentou muito esta visão de que as instituições de ciência, uma universidade, e, sobretudo, uma universidade católica, tem, primordialmente, esse serviço de ser, esse sentido de missão, de ser responsável por contribuir para o mundo melhor, com toda a utopia que está associada a esta visão, não é? Portanto, uma sociedade mais coesa, mais desenvolvida no sentido em que dignifica as pessoas, que promove a equidade, a justiça social, e um conhecimento ao serviço das pessoas. E como é que isso se faz? Como é que isso se faz? Uma mensagem para este dia da Universidade que tem que a sua reitora retoma precisamente também esse tema, não é? Exatamente. A ideia da coreografia, não é? O Papa gosta muito da imagem da coreografia. Ele já ouvi várias vezes falar da questão da dança e da coreografia, que tem uma tradição interessante na história da humanidade, não só na tradição ocidental, mas também na tradição oriental, portanto, como símbolo da perfeição, da coesão, da interação, mas muito uma interação em liberdade, não é? Portanto, as partes da dança coreográfica relacionam-se entre si harmonicamente, de forma harmoniosa, mas em total liberdade. E, portanto, esse princípio da coreografia convoca também outras duas questões que o Papa aqui referiu, interpelando os jovens a não se resignarem, não é? Portanto, a serem empreendedores de sonhos, a acreditarem nos sonhos, a acreditarem no futuro e a contribuírem para esse futuro, portanto, a serem interpelados. E isso tocou muito a uma juventude que está disposta a participar. É claro que isso dá uma responsabilidade ainda maior a uma universidade como a nossa. E, portanto, agora a resposta pragmática que eu lhe dê. O que é que nós estamos a fazer? Estamos a lançar, neste ano, uma das ofertas que fizemos ao Papa Francisco, que lhe dedicámos à Cátedra da Economia de Francisco e de Clara, que tem como objetivo justamente o desenvolvimento de um conjunto de iniciativas que organizem, que regimentem, no fundo, a comunidade académica para pensar a forma como a economia, mas não só a economia, podem contribuir e têm a responsabilidade de contribuir para criar uma sociedade mais coisa, mais próxima do ambiente, mais próxima das pessoas. Está em fase de planeamento essa Cátedra? Está em fase de lançamento. Lançamento. Está em fase de lançamento, portanto, a ideia já estava, agora estamos na fase da execução e, portanto, em 24 faremos o anúncio que é a cidade titular. Existiram já iniciativas? Sim, em 24, certamente. Depois, outra das iniciativas, no âmbito das nossas atividades de responsabilidade social e de sustentabilidade ambiental, têm sido desenvolvidas um conjunto de atividades para tornar ou divulgar algo que sempre esteve muito próximo dos estudantes da Universidade Católica, que são as iniciativas de voluntariado. O nosso propósito é passar a acreditar as iniciativas de voluntariado e, no fundo, trabalhar esta relação com a sociedade, através dessas iniciativas, como fazendo parte integrante daquilo que é o currículo académico. Nessa lógica, há uma metodologia que temos vindo a desenvolver no conjunto de uma rede com a Universidade de Deusto, em Espanha, e a articulação com a rede Unicef Vitate, que é a metodologia de aprendizagem e serviço, que promove iniciativas, portanto, é uma metodologia associada a seminários, a disciplinas, a unidades curriculares das licenciaturas e mestradas da Universidade, mas que têm uma parte de serviço na comunidade, ou seja, o serviço à comunidade faz parte integrante do modelo de aprendizagem. Entendemos que essa é uma metodologia que, por missão, a Universidade Católica deve cumprir e está também muito associada a essa mensagem do Papa. Portanto, falei há pouco do voluntariado e de outras iniciativas desse género no âmbito da responsabilidade social, mas não é só isso. A nossa própria, a nossa atividade académica e pedagógica tem também esse eixo e sentimos por missão que devemos cumprir, e o mesmo na investigação. E já lavámos também aí passos dados nesse âmbito, até pelo Novo Campos, aqui em Lisboa. Retomando ainda o discurso do Papa Francisco aqui na Universidade, na sede da Universidade, o Papa, de facto, foi muito incisivo nesse arriscar. E não se julgará na vida da Universidade, nos cursos que faz, nos saberes que tenta promover, não se joga aqui, de facto, uma mudança cultural e na sociedade que é cada vez mais necessária. E falo, por exemplo, na participação política, cívica e política, na participação de uma nova cultura da economia, também na educação. Sente que os estudantes da Universidade Católica estão distantes, por exemplo, da política? Não sinto. Tenho que dizer que, estatutariamente, a Universidade Católica é a política. E, portanto, nesse sentido, as nossas associações... Claro, evidente, mas as nossas associações não estão ligadas a partidos políticos, ao contrário do que acontece no associativismo universitário, noutras instituições públicas e privadas, em que estão ligadas próximas determinadas propostas partidárias. Na Católica isso está excluído estatutariamente, o que não quer dizer que a Universidade não possa educar para uma cidadania responsável, que é isso que está em uma das nossas missões. E, portanto, ser um cidadão responsável significa ter a capacidade de discernir aquilo que são as propostas dos partidos, que no âmbito da nossa democracia muito colorida têm propostas para a sociedade e, portanto, poderem escolher, debater com os políticos e poder fazer escolhas em consciência. Portanto, não só naquilo que é... Fazer esse debate sem incidentes, como aquele que aconteceu aqui no Ministério Público. Exatamente. Foi um incidente, na sua opinião? Foi. Foi um incidente muito infeliz. Está a ser averiguado. e que nos ensina a todos que o jogo democrático tem regras e que essas regras democráticas devem ser, digamos, não só desenvolvidas, assumidas por todas as partes. Os jovens, as associações e, sobretudo, os partidos políticos, mas também o jornalismo. Todos, não é? Fazemos todos parte do ecossistema. Em análise veremos o que daí resulta. Voltando a essa participação cívica e política, nomeadamente da juventude. Até porque, no discurso do Papa, também creio que era por aí que estava muito esse apelo deixado aos jovens. Portanto, o alheamento da política é um problema sério das democracias. E, portanto, é fundamental. Com índice da gestação acima de 50%. Evidente. Nós precisamos de ter sociedades em que as pessoas tenham a capacidade de escolher, de fazer escolhas em consciência e assumir depois essas escolhas, mas fazê-las em consciência. A sua opinião, enquanto, enfim, não enquanto reitor, mas enquanto professor analista também da nossa vida pública, todos os casos de justiça que estão em curso em torno da política, mandatos que são interrompidos há poucos meses, após poucos meses serem iniciados, todos estes eventos fragilizam também a própria democracia? São sintomas de que algo não está bem. São sintomas em termos políticos, em termos judiciários, eventualmente. nós sabemos que a sociedade portuguesa não está bem. Não está bem quando vemos uma degradação dos serviços públicos, na educação, na saúde. A vida dos portugueses não melhorou nos últimos anos e, portanto, não estou a falar de responsabilidades de um governo ou demais, mas a verdade é que nos anos depois da democracia, depois de uma transformação absolutamente necessária para que os portugueses pudessem ambicionar a ter uma maior educação e essa ambicionar a poder convergir com a Europa em termos de crescimento económico, de valor criado, de estabilidade social, os últimos anos não têm sido anos bons. Poderíamos dizer que é um contexto nada favorável à acumulação dos 50 anos da democracia? Eu não diria, se calhar, é favorável, porque é bom as pessoas recordarem-se o que é que representa a transição democrática e debater sem manipulação verdadeiramente aquilo que são as vantagens, mas também o que foi a degradação noutras dimensões e o que é que está mal na sociedade portuguesa e o importante que é acariciar e acarinhar a democracia. É uma afirmação do Papa Francisco aqui na Universidade, o ensino superior continua a ser um privilégio em Portugal e no mundo, é uma afirmação que creio que retomou também no encontro agora com a Federação Internacional das Universidades Católicas. O que fazer para contrariar este privilégio de alguns? Esse é um problema sistémico, global, menor na Europa, porventura nos Estados Unidos, alguns na América Latina, mas no sul global, onde começa pela dificuldade de acesso à educação primária, secundária e o ensino superior, obviamente, é um privilégio de muito poucos. O nosso esforço, temos um comprometimento, digamos, constitucional de permitir o acesso às instituições de ensino superior, o acesso de todos, mas o acesso não significa facilitismo. Portanto, o acesso ao ensino superior não é desligado daquilo que é a qualidade do ensino secundário e primário. E, portanto, nós, o acesso ao ensino superior faz-se através do mérito, tem que ser socialmente alargado e, sendo a Universidade Católica uma universidade que, desde 2000, deixou de ter, portanto, uma pequena componente do Orçamento de Estado para Apoio Social, que foi iniciada em 1977 pelo Dr. Mário Soares, quando era Primeiro-Ministro e que foi cancelada em 2000, por ter um pequeno apoio que permitia, de facto, que os estudantes tivessem propinas muito próximas da Universidade Pública, não tendo e, portanto, laborando, muito, obviamente. Essa é a você que está em cerrado? Ou a Universidade Católica tenta retomá-lo? A Universidade Católica está sempre disponível para o retomar porque a Universidade Católica faz serviço público, mas a Universidade Católica não é a Dom Quixote a lutar contra a Dulcinea. Agora, aquilo que a Universidade Católica entende, defende e sempre defenderá é que o serviço que presta, sem um serviço à sociedade, a Universidade, nós sabemos aquilo que fazemos em termos de educação, de investigação, de serviço com as partes interessadas, com as empresas, com a indústria, é serviço público, serviço à sociedade e temos um comprometimento que não me canso de repetir, que é o de permitir que todos aqueles que possam ter mérito estudem na Universidade Católica e fazemos um esforço, nós atribuímos anualmente mais do que 5 milhões de euros em bolsas sociais e de mérito. Isso é um projeto que a sua reitora defende aqui, de facto, há alguns anos, de permitir o acesso não só pelo índice da nota, não é? Claro. Mas pelo talento do estudante. Exato. Saber mais. Saber mais. Saber mais. E esse projeto está, de facto, a permitir que os estudantes... Está em curso e está em curso com vários eixos. Um deles, nós queremos chegar àqueles que nunca pensariam poder vir para a Universidade. E, portanto, estamos a trabalhar com jovens no ensino secundário que têm dificuldades académicas, porque temos a ajudá-los a que possam incentivá-los, a que possam, no fundo, terminar o ensino secundário, porque precisam terminar o ensino secundário para poderem ser integrados depois neste programa. Mas o programa começa antes da fase de admissão. Tem que sensibilizar jovens de comunidades com fortes dificuldades sociais, sensibilizá-los sobre a importância e a vantagem de fazer informação superior. Portanto, acompanhá-los com uma espécie de tutoria, trazê-los, mostrar o que é a Universidade, para que depois eles possam vir a ser integrados. Um assunto que decorre do apoio estatal que há pouco falava a sua reitora e que tem a ver com os 20 anos da assinatura da Concordata. Exatamente. Em 2004, 18 de maio, que dá à Universidade Católica uma especificidade institucional. Este enquadramento jurídico é uma limitação ou é uma mais-valia para a Universidade? É o que é. A Universidade Católica tem um ensino concordatário. No âmbito da Concordata tem uma especificidade que lhe vem do facto de ser uma universidade criada pela Conferência Biscopal Portuguesa, mas estruturada e dependente da Santa Sé, Estudica Estéreo para a Cultura e Educação, e integrada no sistema de ensino superior português. Portanto, tem esta natureza, eu não diria ambivalente, mas dúplice, e é um terceiro género no sistema. O sistema, normalmente os sistemas têm tendência para a simplicidade, mas a simplicidade é como no jornalismo, aquilo que é simples nem sempre é verdadeiro. É preciso dar espaço a que as pessoas entendam a complexidade. E, portanto, a Universidade Católica é uma universidade que estatutariamente, e aliás no reconhecimento que o Estado português lhe faz, a obriga a ter os mesmos critérios de qualidade que qualquer universidade estatal está no seu decreto, no decreto de lei que lhe dá reconhecimento jurídico, como instituição livre, autónoma e de utilidade pública, que deverá ter os seus cursos com o mesmo nível, a mesma exigência, se não mais do que as universidades estatais, o mesmo tipo de recrutamento e a mesma qualidade na admissão dos professores e investigadores, em serviços de apoio social e, portanto, serviços à comunidade. Portanto, a exigência é idêntica e, portanto, é colocada ao lado das universidades públicas, mas tem uma gestão e uma organização que é diferente pela sua especificidade de ser uma universidade católica. E, portanto, é por isso que é, nós dependemos, que é criada a partir de um acordo entre dois Estados, o Estado português e o Vaticano, e por isso é que ela é reconhecida como pública no estatal. Com a consequência, de facto, de não ter apoios públicos. Exatamente. Na Europa é uma singularidade, porque é a única universidade católica que não tem apoio público, porque todas as outras são, inclusivamente, o caso de Leuven, por exemplo, que é uma universidade católica, Leuven e Leuven, as duas, que são integralmente pagas pelo Estado belga. A Universidade de Sacro-Core tem também, até em França, que é talvez o Estado mais laico da Europa, as cinco universidades católicas têm, com participação do Estado. O enquadramento do ensino, também, o universitário é diferente também nesses países, e acredito que, enfim, é uma luta também antiga aqui em Portugal. Sim, mas sabe que eu gostava de salientar isto. A católica luta pela qualidade do seu ensino, por fazer diferente, fazer muito bem, fazer de forma excelente e fazer diferente. É isso que nós queremos. Nós lutamos pela nossa liberdade e pela nossa autonomia. Foi nessa luta que surgiu o curso de medicina também, que balança é possível fazer? Excelente. Só posso dizer uma enorme satisfação da parte dos estudantes. Esperamos que a realidade da necessidade de formação de médicos no país faça com que as instituições sejam sensatas e permitam aumentar o número de admissões ao curso de medicina. É necessário? É evidente. As vagas vão sendo sempre cumpridas, não é? É evidente que é necessário. Nós deixamos fora um número alargadíssimo de estudantes, como é natural, não é? Como é natural. Mas, a verdade, basta olhar para o país. Mas, basta olhar para o país, quer dizer, precisamos de médicos? Claro que precisamos de médicos. A situação dos sistemas de saúde no nosso país, sobretudo do sistema público, é inadmissível. Eu nunca imaginaria, há mais de 20 anos, quando as minhas filhas nasceram, que se iria nascer assim em Portugal como está agora. Portanto, o sistema, é necessário rever o sistema. Necessitamos de formar mais médicos. A Católica falou bem, falou muito bem. Temos um corpo docente altamente qualificado, empenhado, de elevadíssima satisfação dos estudantes, dos hospitais onde os estudantes estão já a fazer os seus estágios clínicos privados, o Grupo Luz e públicos. Portanto, temos três hospitais públicos, além dos centros de saúde da RS-LVT, estão a fazer um trabalho notável nesses hospitais de apoio às comunidades. e devo dizê-lo também que, em termos académicos, isso é algo que nos orgulhamos muito, porque, como se sabe, os nossos estudantes, a metodologia é coordenada com a Universidade de Maastricht, não é? E os exames parametrizados que os nossos alunos fazem com os de Maastricht, os nossos alunos são bastante melhores. Portanto, tenho muito orgulho em dizê-lo. Um bom início, de facto, do projeto deste curso de Medicina. Uma pergunta, talvez mais pessoal, para terminarmos, que reflexos têm na Universidade Católica, na instituição, o currículo da sua reitora, cada vez mais alargado, e penso não só, enfim, em funções que lhe são pedidas aqui em Portugal, como nos museus e no património, como na Fundação Carlos Segundo Benker, mas também conselheira do Dicastério para a Educação e para a Cultura. É um trabalho da reitora da Universidade que dá robustez à própria instituição? Eu devo dizer o seguinte... E a Federação, claro, e a presença da Federação. Eu sempre entendi a minha função, quando fui escolhida para este cargo, entendi-o como o serviço à Universidade e o serviço ao país. As duas coisas são indissociáveis. Aquilo que nós somos, enquanto investigadores, enquanto professores, as redes que vamos criando, potenciam a Universidade da mesma maneira que aquilo que é o sucesso, o trabalho da Universidade, permite projetar os seus professores, certamente os seus reitores, na sua relação e na projeção que têm encargos internacionais. Portanto, nós estamos a falar aqui de uma relação que eu acho que é sistémica e que há... É bidirecional. É bidirecional. É bidirecional. Tem sido uma grande aprendizagem a presidência da Federação Internacional das Universidades Católicas, uma grande instituição que está na linha da frente da diplomacia académica, em situações de guerra, de crise do ensino superior católico a nível global. A Federação tem um papel a dizer, tem sido uma aprendizagem muito importante para mim, agora falando individualmente, mas uma aprendizagem que também tem sido útil ao posicionamento da Universidade, porque as Universidades, e a Católica sempre foi assim, mas hoje em dia cada vez mais, nós não existimos para... Servimos o país, servimos a Europa, servimos o mundo. A nossa ação não se limita às fronteiras da nação. E para isso, este olhar a realidade do ensino superior católico e do ensino superior em geral, fora daquilo que são, de uma forma cosmopolita, fora daquilo que são meramente as fronteiras do país, é absolutamente essencial para a própria formação dos nossos estudantes, para terem essa visão de cidadãos do mundo, de empreendedores de sonho, responsáveis, com vontade de fazer diferente e fazer melhor. Professora Isabel Capolongi, lhe agradeço este diálogo aqui no programa 177, no contexto do Dia da Universidade Católica. Eu acredito isso. Muito obrigada. Muito obrigada. De facto, os projetos e os desafios na Universidade Católica Portuguesa, que partilhámos consigo no dia em que a Igreja Católica em Portugal assinava o Dia da Universidade Católica. Continuação de um ótimo domingo e até amanhã, se vos quiser. Legenda Adriana Zanotto